Música Academista Sira considera oitavo governo lei a plano desenvolvimento no sustentabilidade ba programa durante dinangreguro a runo resenida. Academista Camilo Simenez considera oitavo governo lei a plano ba desenvolvimento no sustentabilidade ba programa tamba desentendimento entre líderes políticos sira. Camilo Hatutan mas que oitavo governo mai o partido político bot mai bela unido tamba sempre ha moço confrontação entre partido político sira e a fatifatim onde foi impacto la bela realiza promessa barra durante ne. Lurita ba la eha sustentabilidade plano no programa oitavo governo inia. Ne bema que oitavo governo mai o partido tolo e CNRT fratellino no cunto e ikus filha fale CNRT sai no fratellino ba fale. I da ne a tudu katak la eha una sustentabilidade plano no programa oitavo governo inia. Ne bema que ita utu atene katak e o parlamento nacional no iha terreno e a sociedade inia clara sempre confronta entre partidos políticos sira e liu partidos botrua anessan fratellino no moce CNRT. E quando la eha una sustentabilidade de plano no programa quer dizer que forna impacto oito ba governera si ato o insama a tu bela satisfo satisfação banina a sociedade. O que é o Academista José da Costa baseado na situação que acontece e atingiu em Rua-Ruano-Ruores em Ida foi impacto na casa da população de Moris, mas que lá o Sototo também se torbalam os seus sucessos e estão no seu resultado. A questão é que o Governo recebe decisões de Lubuquira, apoio, subsídio, cesta básica, apoio de 200 dólares para cada família Ida e Siria e Timor-Leste. A questão é que o Governo declarou que está livre com a pandemia. Mas o setor agrícola tem dados de tudo e em 2007 tem crescimento econômico e o setor agrícola sai de 5,1%. Não temos o Academista Filizberto Carvalho que atuou em observação do 8º Governo que já tinha em Rua-Ruano-Ruores em Ida, mas que o 8º Governo não tem aprovação um orçamento aumentante, mas que não tem benefício para o povo. O Governo Constitucional foi em 2021. A questão é que o Governo é que o Governo tem um relatório do Indes Demokrasia Global, que o Governo tem em São Paulo, que o Governo tem, que o Governo tem um indes demokrasia, não tem um indes demokrasia, não tem um indes. O Governo tem um indes. E da área de liberdade civil, direitos políticos no instituição democracia será. Mas, de parte da EDA, indes democracia nebendia, mas, de forma garantida a sustentabilidade econômica. Leopoldina de Carvalho, bem-vindas, menis, ZMN.